Fala aí pessoal, aqui é o ZK, e hoje estou aqui para mostrar a vocês, como pegar o surf no Pokémon Firehash. Então vamos parar de enrolação e vamos começar. Antes de pegar o surf, vocês tem que vir a cidade de Fuxia e derrotar Koga, o líder de ginásio da cidade. É importante que vocês o derrotem, senão vocês não vão conseguir usar o surf. Para derrotar ele é fácil, e fica logo ao lado do CP, então não tem mistério. Bom, para pegar o surf vocês tem que ir ao safari que também fica em Fuxia. Só seguir o caminho. O tutorial de hoje é simples, só prestar atenção que vocês conseguem. Bom, chegando aqui eu recomendo que vocês usem o Repel, ele serve para não atrair os Pokémons. Agora prestem atenção no caminho para vocês não fazer merda, porque vocês tem um limite de quantos passos vocês podem dar. Só seguir esse caminho que não tem erro. E aí Tchau, tchau. Pronto, só entrar nessa casinha e falar com esse cara que ele vai te dar o surf. Agora vou mostrar como usa. Vai na sua bolsa, tubo TM e selecione o surf. Escolha um pokémon capaz de usar, no meu caso só tenho Gairados. Você também vai ter que substituir um ataque. E pronto. Para usar o surf só chegar perto de um rio e pressionar a tecla Z. Pronto, é isso aí pessoal. Se gostaram deixe seu gostei e se possível se inscreva no canal. Também tem gente que pediu nos comentários para eu mostrar meu rosto. Eu tô sem câmera para gravar minha força. Mas se quiserem podem me adicionar no Facebook. O link vai estar na descrição. Porque eu também tô sem tempo para criar e administrar uma fanpage. E pessoal, talvez em breve farei gameplay de outros jogos que não seja pokémon. Espero que gostem. É isso aí pessoal. Valeu por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Falou.